Música Ei, filha Isabel, alô minha escola Minha comunidade, o povo do macaco É o nosso papel Mais uma vez, estamos juntos e misturados Música Aos dias protetores do planeta Corrogaram o futuro em suas mãos E através dos orixás me encontraram Com Deus, os deuses, o Luz Alô, triutinha! Solta o bicho! Valeu, minhas crianças! Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! 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 Vila! No swing! No swing! No swing! Vamos lá! Canta! 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 Que balá! É recadar! Salvar! E a criança! E a criança! É esperança de Oxalá! Que balá! É recadar! Salvar! A criança é a esperança de Oxalá! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O grande criador adoeceu O que a sua geração já se perdeu Quando acaba a criação Desaparece o diabo Pra salvar a geração Só esperança e muito amor Então Foram abertos os caminhos E a inocência entrou No templo da criação Vamos lá! Vila! As minhas protetoras do planeta Colocaram o futuro em suas mãos E através dos horizontais Se encontraram Com o Deus do Deus E o povo foi criado o mundo Se encantaram Com a mãe natureza Descobrindo o próprio corpo Compreenderam Que a função do homem é evoluir Conheceram os valores O trabalho do amor E a importância da distinça Sete águas revelaram Sete cores Que a beleza é a missão De toda artista De falar De falar De falar De recadar Salvar E a criança É esperança Do chalá De falar De falar De recadar Salvar A criança De falar De falar De falar De falar De falar Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O grande criador adoeceu O que? A sua geração já se perdeu Quando acaba a criação E o povo foi criado Meu Deus! Meu Deus! O grande criador adoeceu Porque a sua geração já se perdeu Quando acaba a criação Já apareceu e pegou Para salvar E a sua geração já se perdeu E o povo foi criado No mundo Se encantaram Com a mãe natureza Descobrindo o próprio corpo Que a função do homem É evoluir Conheceram os valores Do trabalho e do amor E a importância da justiça Sete águas revelarem Sete fome Que a beleza É a missão Que a felicidade É a missão Que a palavra De recadar Salvar E a criança É a esperança É a esperança De recadar De recadar Salvar A criança É a esperança De hoje a lá Vamos sonhar Meu Deus! Isso aqui! É! Filho Isabel! Tem que respeitar! Solta o bicho!